Calor é dada Enquanto você se esforça pra ser Um sujeito normal Fazer tudo igual Eu vou de um lado aprendendo a ser louco Loucura total Mas na loucura real Controlando a minha maluquês Misturada com minha luz e tempo Vou ficar Ficar com certeza maluco, beleza Eu vou ficar Ficar com certeza maluco, beleza Esse caminho Vou ficar Ficar com certeza maluco, beleza Eu vou ficar Ficar com certeza maluco, beleza 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 Eu tô fazendo um grande vestibular pra isso Assim como todos nós Assim como todos nós